Review do RK By Kiss Ruby Kisses Under Eye Corrector, revelando olhos radiantes e livres de imperfeições. O corretivo para a área dos olhos RK By Kiss Ruby Kisses é uma verdadeira joia para quem busca uma solução eficaz e cuidadosa para olheiras e imperfeições. Este review destaca as características que fazem deste corretivo um aliado indispensável para uma aparência radiante e natural. A textura leve deste corretivo é um destaque significativo, pois desliza suavemente na pele, não marcando as linhas de expressão e proporcionando uma aplicação fácil e uniforme. Com uma fórmula de alta cobertura, este corretivo entrega resultados impecáveis sem craquelar. Ele camufla olheiras e imperfeições de forma natural, proporcionando uma aparência revitalizada. A resistência à transferência, suor e umidade torna este corretivo uma escolha duradoura, mantendo sua aparência impecável ao longo do dia, mesmo em condições desafiadoras. Enriquecido com ácido hialurônico, extrato de pepino, óleo de argã, cafeína e vitamina E, este corretivo não apenas camufla, mas também cuida da pele. Hidratação, estímulo e melhoria na aparência das olheiras são benefícios adicionais que elevam a experiência do usuário. A praticidade é garantida com o pincel incluso, proporcionando uma aplicação precisa e facilitada. Basta aplicar na área desejada e espalhar com leves batidas para obter um resultado natural. Conclusão O corretivo para a área dos olhos RK By Kiss Ruby Kisses é mais do que um simples corretivo. Ele é um cuidado para a pele delicada ao redor dos olhos, combinando alta cobertura, resistência e ingredientes benéficos. Diga adeus às olheiras e imperfeições com um corretivo que não só revela sua beleza, mas também cuida da saúde da sua pele. Diga adeus às olheiras. Diga adeus às olheiras.